Minhas rosas vão prender você! Não pode fugir da corrente de Andrômeda! Apenas o poder traz a bela justiça. Gold Cross. Apenas o poder. Apenas o poder de um corpo do mundo. Primeiro. E aí 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 Ficou o nosso! Ficou! 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 Tomemá! 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 Rosas Diabólicas Gerais! Vencedor! Você pode ter certeza que eu vou me lembrar de você. Isso foi bem divertido.